E hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo de CSGO Dicas, beleza? Que é o que o rapaziada me pede muito no canal, que tem muitas pessoas que estão iniciando no CSGO agora, né? E também pessoas que já são mais avançadas, que essa dica vai servir pra todos, beleza rapaziada? Então dá uma conferida no canal aí, porque essa dica não é só pros iniciantes, mas é pros iniciantes também, porque os iniciantes estão chegando no CSGO agora e não sabem muito de quase nada, né? Então vem comigo que você vai aprender bastante coisa hoje, nesse vídeo, certo? Galera, é o seguinte, antes de começar esse vídeo, mano, eu vou fazer um sorteio pra vocês, que eu tô programando vários sorteios aqui pra vocês ultimamente, tá? E eu vou fazer um sorteio pra vocês dessa Mac 10 discoteca. Pra você participar é muito simples, é só você deixar o like, você vai ter que assistir esse vídeo até o final e comentar por que você deveria ganhar essa Mac 10 discoteca. Em últimos vídeos a gente tá fazendo muitos sorteios, eu tô enviando muitos skins pra vocês aí, tá galera? Então mano, não dá esse mole não, participa dos sorteios aí que vocês vão tá suaves, certo? Rapaziada, hoje em dia dentro do CSGO, tem muita gente que joga MM, tem muita gente que joga GC, isso aí não faz diferença nenhuma, tá rapaziada? Eu jogo os dois, já cheguei global no MM três vezes, já cheguei level 20 na GC, entendeu? Então tipo, hoje o CSGO é um meio de, tipo, diversão e por aí vai, entendeu? Claro que a gente joga sério, a gente quer upar, a gente quer, traz o up pra casa, se a gente quer chegar ao global, a gente chega ao global, porque a gente já tem essa manha. Inclusive eu postei um vídeo no canal, se você quiser ver o vídeo aqui do canal que eu postei, é só você clicar aqui no canal depois que assistir esse vídeo, ou senão vai aparecer aqui no cards aqui se eu lembrar, tá? Mas eu ensinei vocês, tem um vídeo ali no canal ensinando como você upar de patentes, certo? Galera, ó, pra iniciar, nós temos os mapas da oficina, rapaziada. Você pode clicar aqui, ó, mapas da oficina, você vem acessar a oficina, e tem vários mapas que você pode adicionar, tipo, mapas pra você brincar, e mapas que é sério, mapas de configuração, por exemplo, config generator é um mapa muito famoso, certo? Então se você não tem ele, mano, coloca ele aí na sua lista de mapas da oficina, você só precisa clicar em acessar a oficina, você clica em CSGO, busca a oficina do CSGO, porque a oficina é como se fosse um grupo dos jogos, aí tem vários jogos hoje na Steam, entendeu? Então você coloca a Steam do CSGO, você vai pesquisar config generator, e vai ter uma opção lá pra inscreva-se. Você clica aí pra se inscrever, volta pro CSGO, o mapa vai estar aqui, tá bom? Não tem muito erro não, então não preciso nem ensinar isso aí direitinho, direitinho, porque é bobiça. E temos aqui, galera, o CSGO Ruby, é a mesma coisa, você vai acessar a oficina, vai buscar a oficina do CSGO, entrou na oficina do CSGO, você vai pesquisar maps, e o maps vai ser CSGO Ruby, você coloca CSGO Ruby, é outro mapa que vai ser bom pra vocês, e eu vou mostrar por quê, tá bom? Mas antes de começar, galera, lembra em questão de vídeos. Vídeos é muito importante em questão de FPS, o CSGO hoje em dia não utiliza muito questão gráfica, tá? Então se você estiver jogando com o CSGO no máximo, não tem, tipo, tá ligado? Não faz diferença nenhum, tá? Ultimamente aí eu vi um vídeo do Filipeira, Filipeira postou um vídeo sobre esse negócio de anticerrilhado, múltipla de amostra, não sei, entendeu? Ah não, é aqui, ó. Modo de filtragem da textura, ele postou um vídeo lá que eu vi lá sobre isso aqui, galera. Isso aqui não faz diferença nenhuma se deixar no linear ou trinear, entendeu? Então pode deixar a única opção aqui, que eu vi que não faz diferença pra mim e nem pra galera que tá assistindo essa aqui, tá? E nem pra galera que tá jogando também. O resto pode deixar tudo muito baixo e outra coisa, aumentar o contraste do jogador pode ser ativado. Pede FPS, mas pode deixar, você que sabe, porque ajuda na hora da gameplay. E renderização multinuclear, após isso pode deixar tudo desativado e tudo no baixo, certo? Pronto, rapaziada, agora a gente vai pra aba do vídeos aqui, porque... Do vídeo não, do mapa da oficina que a gente vai entrar no CSGO Ruby. Primeiro, mano, entra no config generator, ache uma configuração ADN, eu não tô achando. Então assiste os vídeos do canal e tem vários vídeos de CFG top, mas CFG do Fallen, CFG do não sei quem lá, CFG do Jamie. Eu soltei a última CFG do Jamie aqui, tá, cara? Bom, galera, chegamos aqui no mapa aqui agora, certo? CSGO Ruby é um mapa muito bem tranquilo de vocês entenderem, tá vendo? Ó, você vai entrar aqui e vai ter os personagens que você já pode trocar bala. Tem esse negócio do tique aqui que você pode trocar no comando de inicialização, mas se você joga MM, não tem problema não. Só pra quem joga GC sabe que se você quiser treinar em um servidor 128T, que você pode mexer lá nas configurações. Mas caso você não mexe nisso, tá tudo bem, né? Rapaziada, aqui você pode fazer seu treino aqui, ó. Você vai treinando aqui, ó, no normal, entendeu? Só pra você pegar umas manhas mesmo do que você tá fazendo, melhorar o seu spray, certo, galera? Ó, pra galera que tá começando agora no CS, mano, ó, você atira, faz um tiro na parede, você tá vendo que faz um T, né? Você faz um T inverso e tenta controlar o spray, tá vendo como é que já sai melhor, ó? Um T inverso, tenta controlar o spray, vai treinando o seu spray aqui nos seus inimigos, entendeu? E aqui você pode pegar qualquer arma que você quiser, AWP, M4, se você quiser fazer o treino, você clica aqui, ó, marca aqui, ó, e vai treinando. A AWP é o seguinte, você faz o treino de flick, você mira pra um lado, puxa pro outro. Ó, tão ruim, mira pra um lado, pega o outro, entendeu? Mira pra um lado, pega pro outro, entendeu? Esse aqui vai ser seus treinos. Faz um treino de 5 a 10 minutos aí, por dia. E também, galera, o recomendado que eu vou fazer pra vocês, vocês têm que assistir o vídeo do DNX, tá, mano? Tem que assistir o vídeo de como tá upar patentes, aí sim vocês vão pra frente dentro do jogo, tá, galera? Vocês vão upar rápido aí, é só vocês acompanhar os vídeos do DN também. De vez em quando o DN tá fazendo live aí, mano, então assiste as lives do DN, pô. Porque aqui nós busca fazer uma gameplay de qualidade, patente alta, entendeu? Que é o que a gente vai falar no vídeo. E nesse mapa, por que eu decidi selecionar esse mapa pra vocês evoluírem mais rápido, galera? Porque esse mapa tem vários tipos de coisa, ó, pre-fire, challenge, movimento, spray, quer ver, ó? Vamos ver no pre-fire aqui, rapaziada, ó. Pre-fire, ele vai carregar aqui, você escolhe a arma, vou escolher a AK-47. E aqui ele vai te jogar pra um mapa, galera. Nossa, eu pus de AWP, pelo amor de Deus, velho. De AWP é foda, ó. Aqui eu vou morrer, mano. Beleza? Aí, tipo assim, você tem que dar pre-fire nas posições aqui, entendeu? Aí você vai pegando a manha. Olha lá, tá vendo? Eu morri, porque eu tô... Mas aí, galera, quer ver, ó? Deixa eu dar o barra, o ponto lobby aqui, que eu vou sair desse clã aqui. Que de AWP não dá pra você brincar, não. De AWP é difícil, né, rapaziada? AWP, treino aqui é sinistro. Vamos lá, deixa eu pegar aqui pra vocês verem, ó. Uma AK-47. Cadê? AK-47, cadê? AK-47. Aqui, ó, AK-47. E aí, rapaziada, tem várias coisas. Vou pra falar pra vocês entender. Tem o challenge, tem o movimento, tem o spraying, que é o normal. Spray. Spray, rapaziada, carrega aqui, ó. Expuso da seção. E vem, tá vendo? Você vai treinando o seu spray, ó. Vai carregando a galera, você vai treinando, ó. Olha como é que vai. Você tem que treinar rápido, rapaziada. Você tem que fazer seu cérebro pensar rápido, mano, ó. Ter boas movimentações, boa, boa... Isso aí, ó. Ó, ó. Tá vendo, ó. É isso aqui que você precisa ter, mano, ó. Já saber mais ou menos o que o cara vim. Esse treino é bom desse mapa, por isso mesmo, ó. Que ele já sabe onde tem um cara que vai entrar, ou coisa do tipo assim, entendeu? Você vai pegando a manha e vai ficando bom dentro do jogo, entendeu, rapaziada? Ó, e aí você vai fazer esse treino aí todo dia, tá, galera? Vai fazer uns treinos, vai treinar aqui todo dia, antes de fazer qualquer competitivo que você for fazer e assistir o vídeo do DNA de como o papo atende, galera. Você vai melhorar significativamente, certo? Um grande abraço para vocês. Vou finalizar por aqui. Se você gostou desse vídeo, me ajuda a bater a meta de 27 mil inscritos, se inscreveram aí no canal. Obrigado. E um tchau, um beijo no coração de todos vocês. Valeu, falou e fui! E um tchau, um tchau, um tchau, um tchau, um tchau.